Olá a todos, o Diário do Sertão e da Rede Diário de Rádios começamos a conversar a partir de agora com Thales Gadelha, radialista, comentarista político, foi ex-vereador, enfim, o currículo é gigante, ele conversa a partir de agora fazendo uma análise do que foi o pleito 2022 e eu começo lhe perguntando, Thales, qual que é a avaliação que o senhor faz de Souza não ter conseguido fazer nenhum deputado estadual, tendo que depender apenas de construções políticas para ter pelo menos alguém sentado na cadeira pelos próximos quatro anos. Olá Bruno, prazer muito grande, olá público, ouvinte, imenso público, internauta que acompanha a TV Diário do Sertão, por intermédio também de emissoras radiofônicas variadas da Paraíba inteira, de várias regiões do Estado. Muito bom estar aqui contigo, batendo esse papo, para fazer essa retrospectiva e já respondendo, evidentemente, a sua primeira pergunta. Só para dizer, mandar também o meu abraço para o presidente do grupo do Sistema Diário do Sertão, nosso querido jornalista Peterson Santos, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar por um período superior a um ano na condição de colunista, desse conceituadíssimo sistema, então é sempre bom voltar a essa casa maravilhosa. Olha, e responsabilidade plena, principalmente das lideranças da cidade, que poderiam ter feito um trabalho estratégico, bem planejado, em cima de costuras políticas eficazes, capazes de não deixar a cidade na ofandade. Souza que tiveram lá, na já distante década de 70, a oportunidade de manter três cadeiras fixas na Assembleia Legislativa, com um suplente assumindo de forma eventual, ou seja, chegando a ter quatro deputados estaduais há 50 anos atrás. Assim como teve com frequência durante várias legislaturas, da década de 60 até mais ou menos a primeira década do ano 2000, uma média de dois deputados federais. Hoje a gente não tem nenhum representante oficialmente. A cidade politizada é uma cidade que respira a política partidária, uma das mais tradicionais escolas da política paraibana, que revelou para o Estado e para a nação lideranças de extraordinárias envergaduras, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de vocação para o exercício da política, e hoje está aí, né, levando lição, inclusive da nossa amada vizinha e respeitada Galhazeiras, para a cidade para a qual eu sempre, com muita alegria, direciono os meus aplausos, pelo amor da maioria dos seus filhos e pela competência de sua classe política, em manter sempre uma representação em nível de Assembleia Legislativa e, eventualmente, também, como já aconteceu em passado recente, no aspecto referente ao Senado Nacional e, em especial, a Câmara dos Deputados. Aqui na nossa cidade a gente verificou esse resultado que foi desastroso, muito embora os candidatos que se apresentaram com maior possibilidade de chegada conseguiram, pelo menos, garimpar ali a primeira suplência, que é uma expectativa, né, é uma perspectiva de poder iminente, mas temporário, totalmente diferente de uma eleição em que o parlamentar já se diploma na condição de que será efetivado por quatro anos. Um erro de cálculo extraordinário e tem um segmento considerável da imprensa, da nossa cidade, um segmento comandado por alguém que transmite frequentemente o ódio radiofônico há décadas na nossa terra, né, com a inveja característica de pessoas frustradas e com recalques que, muitas vezes, conseguem até se realizar do ponto de vista material, mas que, do ponto de vista pessoal, são pessoas que acumulam, acumulam verdadeiros fracassos, insucessos, e fazem essa transferência, naturalmente, através da opinião formada, levando a energia negativa, tóxica, para a sociedade fazer suas escolhas. Enfim, uma prestação de serviço, entre aspas, que vai de encontro ao interesse da grande maioria da população da nossa cidade. Então, enquanto não for feito esse reexame, enquanto não for feita essa estratégia em combate, inclusive, no sentido de enfrentar essa tal gente que comanda parte da imprensa da nossa cidade, parte da audiência do nosso público. A gente tem que respeitar, claro, as opções de escolhas das pessoas em relação ao ouvir, a seguir, etc. Com certeza, nós continuaremos enveredando por esse insucesso. Esse mesmo insucesso que satisfaz muita gente, que costuma até pegar o texto com frequência e visitar a Igreja Católica, para, no outro dia, continuar promovendo medidas malévolas e completamente infaustas, completamente de ondas para o cotidiano da nossa terra, do nosso povo e da nossa gente e da nossa sociedade, infelizmente. Agora, daqueles que foram candidatos, quem é que sai na frente para as eleições do próximo 2024? A gente pode citar Alana Dantas, teve uma boa votação na cidade, deputada, deputada federal, Lindolfo Pires, André Gadelha, doutor Zé Célio, Leonardo Gadelha. Qual desses nomes aqui saem fortalecidos para 2024, independente das situações políticas que cada um tem hoje nos seus grupos? Olha, há uma distância, deve ser analisada com muita frieza e tranquilidade, sobretudo por nós, formadores de opinião, em especial no meu caso específico, como especialista na análise política, entre você se eleger e entre você ser bem votado. Eu tenho esses exemplos todos, domesticamente falando, com o meu pai, médico Nicodemus de Paiva Gadelha, doutor Cozinho, que foi prefeito de Sousa, que como suplente assumiu a Assembleia Legislativa da Paraíba na primeira metade da década de 90 por um ano, sempre era, durante as três campanhas que concorreu para deputado estadual, sempre foi o mais votado aqui na nossa cidade e não conseguia se eleger exatamente por falta de complementação, de votação fora de Sousa. O doutor Cozinho se justificava a razão, porque ele não possuía recursos, meios, vínculos com poderes formais, etc., com governantes de plantão, então justificava até ele não ter como complementar essa votação. Teve uma eleição que ele perdeu por 92 votos, a última que concorreu lá em 1998. Então, uma distância. Agora, efetivamente, nomes, todos esses que você fez menção, foram medianamente bem votados. Mas se você for verificar a performance de outros candidatos que conseguiram isso, eu vou citar dois aqui na nossa Paraíba. Você cita pertinho aqui da gente o Chico Mendes, que é lá de São José de Piranhas, vê o percentual de votos que ele teve em São José de Piranhas para deputado estadual. E você cita lá no Rio Grande do Norte o médico doutor Quirginal, que foi prefeito várias vezes. Veja o percentual de votos que ele teve em São José de Piranhas, percentual de votos que ele teve em Tenente Ananias. Então, é bem diferente das votações de Sousa. A gente não pode menosprezar o capital eleitoral do deputado André Gadeira, do prefeito André Gadeira, que foi expressivo, estava numa luta, atuando de modo isolado, já fazia algum tempo que não concorria a cargos eletivos, né? Pouco municiado logisticamente para fazer eleição apenas com sua popularidade e alguns amigos próximos, né? Pouca representação política perto dele aqui em nível local. Digamos assim, ele tinha um, dois vereadores votando. Coisa do gênero, né? A gente destaca a votação da vereadora Lana, que foi fantástica, muito bonita. Uma mulher guerreira, batalhadora, que subiu em menos de dois anos. Um percentual gigantesco, espantoso de votos. Subiu de 500 e poucos votos para quase 6 mil votos no geral, dos quais 4 mil em Sousa. Então, muito bem votado, 4 mil votos em Sousa. O próprio deputado Lindolfo Pires, em que pese ter um apoiamento ostensivo, gigantesco, bastante robusto, lideranças diversas, variadas, inclusive do poder oficial em Sousa em nível de Estado e em nível municipal, né? Recebeu uma votação respeitável. Foi pela primeira vez em 32 anos de disputa eletiva, de 1990 para cá, o mais votado em Sousa durante todas as eleições em que disputou. Mas, mesmo assim, não fez um resultado que poderia ser, né? Bem mais numericamente expressivo. O próprio prefeito, que foi o coordenador geral da campanha, o atual prefeito Sousa, do deputado Lindolfo Pires, fez 25 mil votos dois anos atrás. Vai fazer dois anos agora, dia 15. A eleição de 2020 foi dia 15 em função da crise epidemiológica, né? Que, graças a Deus, está sob controle da pandemia. E o atual prefeito fez 25 mil votos com o seu vice-prefeito e tal. Também que lutou pela campanha do deputado Lindolfo Pires. E aí o deputado fez pouco mais de 9 mil votos, né? O deputado Leonardo Gadeira, assim, o chamo porque ele já, mesmo na condição de eterno suplente, em três campanhas disputadas, agora na quarta, parece que é a quarta vez que vai ficar como suplente, ou terceira, não sei. O pai também foi suplente, o senador Marcondes. E o deputado Leonardo teve quase 12 mil votos. Foi uma votação numericamente boa. Foi até o mais votado da cidade. Mas ficou muito distante de ter uma grande consagração pública. Então a cidade é muito, realmente, mal planejada. A gente não pode criticar apenas o eleitor. Muito mais a falta de competência daqueles que disputam os carros. Você verifica Cajazeiras e vai lá no boletim e vê a doutora Paula com quase 15 mil votos. Ela teve 9 mil há quatro anos atrás. Então agora foi para quase 15 mil. E as outras duas vagas, Cajazeiras também manteve e deu resultados fantásticos. Chico Mendes foi muitíssimo bem votado, substituindo o deputado Jeová Campos, cujo mandato se finda em 31 de janeiro. E o próprio deputado Júnior Araújo deu um show em nível de Estado com quase 42 mil votos. Recebeu ainda na sua querida Cajazeiras uma votação considerável parecida com aquela que ele teve lá em 2018. Então o cálculo passa por um pensamento não de unidade em matéria de aliança, de todo mundo caminhar junto unanimemente. Mas se sentar à mesa para repensar, para reexaminar e para combater, né? Alguns calhordas e alguns biltres que atuam na imprensa local e que trabalham contrariamente à nossa cidade, fazendo fortuna frequentemente às custas do nosso povo e da nossa gente. Paraíba, a gente viu nesse segundo turno a união da família Cunha Lima com Vital do Rego. Essas duas famílias permanecem unidas para as próximas eleições. E digo mais, veneziano, caso não permaneçam unidas, pode votar na sua visão ao grupo de situação? Olha, o senador tem um conforto, tem a tranquilidade. Veneziano e Vital tem ainda quatro anos de mandato, né? Para frente. Enquanto que o resultado da família Cunha Lima, o que a gente está falando é que não tem nenhum comprometimento. Não fiz nem particularmente o meu voto com todo respeito ao jovem, ao deputado Pedro Cunha Lima, fantástico legislador, né? Será no futuro um integrante também do executivo, poderá ser em Campina Grande, lá na frente. Não agora, porque a preferência é natural para o Bruno Cunha Lima, atual prefeito, ter o direito à reeleição ainda em 2024. Pedro é um garoto de 34 anos, muitíssimo preparado. Surpreendeu o Estado com quase um milhão, né? 105 mil votos. Deixando aí o Guadaljo Azevedo com um pouquinho mais de 100 mil votos à frente. Os principais colégios eleitorais deram para Pedro Cunha Lima vitórias maiúsculas, como João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Baie, Santa Rita, Mamanguape, tantos outros. Enfim, mas aí é questão de maioria. Não interessa, é respeitar o pensamento da maioria. Se o Guadaljo Azevedo teria se empatado numericamente com Pedro Cunha Lima, ele teria a legitimidade de ter sido reeleito, pelo fato de ele ser mais velho na idade. Então, é essa situação. O senador veneziano, a meu ver, sempre titubeou, tegiversou em compromisso, palavra, ainda obstante ser uma figura meiga, agradável, simpática. Teve ainda quase 400 mil votos na eleição para o Senado. Cometeu a irresponsabilidade doméstica particular de não ter dado a oportunidade de sua esposa ter um mandato. Está em sua terceira derrota consecutiva. A simpática, educada, carismática, fiel, correta, a doutora Ana Cláudia Vital do Rego. Perdeu para a deputada federal em 2018. Perdeu para a prefeitura de Campina em 2020. Perdeu agora uma eleição de deputada estadual, quando todo mundo a colocava entre as mais votadas do Estado, no mínimo de 40 mil votos, teve pouco mais de 17, foi uma negação, foi uma vergonha. Então, o veneziano cometeu a irresponsabilidade política e doméstica. Política, estou falando do ponto de vista pessoal. E no segundo turno ele fez um papel decoroso, decente. Permaneceu levantando a bandeira do presidente Lula, de quem recebera a solidariedade eleitoral durante todo o primeiro turno, seguindo considerável parte do PT da Paraíba, que o apoiou para o governo do Estado na última eleição, e fez o apoio a Pedro Coelhinho, em nome de Campina, da unidade, que surtiu efeito. O resultado de Campina foi fabuloso, extraordinário, estratosférico, mas não conseguiram chegar lá. Quem se elegeu foi João, se reelegeu tendo o jovem Lucas Ribeiro, que é o atual vice-prefeito de Campina, deverá ficar no cargo até 31 de dezembro, filho da senadora Daniela Ribeiro, que é presidente estadual do PSD, sobrinho do deputado ministro Agnaldo Ribeiro, é um homem de muito prestígio nacionalmente, presidente do PP, juntamente com o seu pai, o prefeito, eterno prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, Aníbal Ribeiro, o avô de Lucas, e Lucas vai chegar lá com 33 anos de idade, e na condição de mais jovem, vice-governador da Paraíba, mesmo tendo perdido a caixa-pantemente do ponto de vista eleitoral em sua Campina Grande, não interessa, vice-governador do Estado é o senhor Lucas Ribeiro. Eu não sei, tudo é possível em política, eu não acho que veneziano, a curto prazo, não está com esse pensamento de retornar à base do governador João Azevedo e nem vai interessar João nesse exato instante, porque ele ganhou sem precisar de veneziano. Essa é que é a verdade. Então ele vai o quê? Trazendo de volta o veneziano? Vai disputar, oferecer o quê? A possibilidade de um político de nome, de renome, de força no Estado, que já governou a principal cidade do Estado, depois da capital, por duas vezes, no caso de Campina Grande, na condição do prefeito, que já foi deputado federal, já foi vereador de Campina Grande, que é senador da República, é o vice-presidente do Congresso Nacional, o vice-presidente do Senado, tem muita força política, então vai dividir espaços com aqueles aliados que lutaram, brigaram até, brigaram, derramaram suor, lágrimas, sangue, sofrimento, para ganhar a eleição do dia 30, com cento e poucos mil votos. Então é interessante dar uma parte nem outra nesse dado momento. O veneziano deve pensar no Senado Nacional e continuar sequenciar o seu mandato, ele tem mais compromisso de quatro anos com a Paraíba, a partir de 1º de fevereiro de 2023, ele continua senador de boa, e a partir de fevereiro de 2023, ele tem mais quatro anos, ele vai ter uma responsabilidade tremenda que é para poder se reaproximar mais da sua querida Campina Grande, montar juntos, segundo informações passadas pelo próprio chefe maior do clã Cunha Lima, na Paraíba, ou sempre governador, senador, respeitosamente, o senhor Cássio Cunha Lima, de que a aliança seria dos mesmos, sequenciada nos anos futuros. O governador Cássio foi até retributivo, gentil, que não é muito do aspecto dele, ele é muito estrela, se acha o máscara, etc e tal, mas ali ele viu o filho sendo afagado, recebendo o apoio relevantíssimo, importantíssimo, e veneziano, que tal do rei, que fora o mesmo veneziano, que o derrotaram, ou seja, que derrotou fragorosamente Cássio Cunha Lima nas eleições de 2018, na tentativa do mesmo, de se reeleger, senador contrariando todas as pesquisas. Então, eu vejo que eles podem, muito bem, caminhar juntos. O máximo que o veneziano pode ter aí, dentro da família Cunha Lima, em matéria de espaço, é a própria vice-prefeitura de Campina Grande, indicando assim a doutora Ana Cláudia, quem sabe assim, ele não poderá resolver domesticamente um grande imbróglio, um dilema em sua vida, ou seja, conseguir um mandato eletivo para a sua esposa. a conceituada Ana Cláudia, que aí sim, o vice não vai ser mais Lucas Ribeiro, porque naturalmente ele será vice-preendedor do Estado, essa vaga vai estar aberta, e Bruno Cunha Lima tem muitas chances de reeleição, a verdade é essa, e eu acredito que não vai ter dificuldade aí, nesse entendimento, o veneziano Vital fazer o lançamento da sua esposa, a doutora Ana Cláudia, para a condição de vice-prefeita, lá na cidade de Campina Grande, e no mais, para 2026, daqui para lá, ainda vai ter muito chão, e a gente vai ter que aguardar. Governo lento, foi essa a toada nessa campanha, quando se falava do atual governo do João Azevedo, reeleito para mais quatro anos, o que esperar do governo João Azevedo, a partir de 2023, depois da sua reeleição? É um governador que, o que prometeu, não entregou, da forma que se esperava, lá em 2018, mas é um cara perseverante, que não é do ramo, não é político, chegou lá de paraquedas, com o prestígio do então governador Ricardo Coutinho, depois se tornara chefe de organização criminosa, usuário de tornozeleira eletrônica, presidiário, etc., se bem que isso aí tem pouca importância, hoje em nível até nacional, as pessoas não estão dando, não dá muita importância a esse aspecto, mas aqui na Paraíba, o eleitor respondeu, e respondeu a Ricardo Coutinho derrotando, não foi aquela derrota literalmente fragorosa, mas foi um gesto político da parte do eleitor de desaprovação à maneira como o Ricardo Coutinho se portou no governo do Estado, não em matéria de desempenho administrativo, ele fez até um governo de excelente desempenho, tenho que colocar dessa maneira, mas ele passou apregoando o tempo inteiro, durante a pré-campanha e a campanha toda, de que seria eleito com mais de um milhão de votos para o Senado, perdeu para a ex-aliada e portadora de bandeira sua vida inteira, bandeira que eu falo é bandeira eleitoral mesmo, bandeira mesmo de verdade, a deputada, ainda a deputada Pauliana Dutra, que foi brilhantemente votada para o Senado da República, teve quase 500 mil votos, teve mais votos do que o próprio Ricardo Coutinho, só que ela fez apenas 45 dias de campanha, foi muitíssimo bem votada, então o Ricardo Coutinho ficou lá embaixo, ficou na quinta ou quarta posição em João Pessoa, o pastor Queiroz, que era seu eleitor no passado, o pastor Sérgio, recebeu lá o dobro dos votos que Ricardo Coutinho teve na capital em que ele liderou até bem pouco tempo, era o comandante maior, já fora derrotado lá em 2020, perdeu não apenas para Cícero Lucena, mas para Nivão Ferreira, para Rui Carneiro, para outros candidatos, então é um cara que a tendência dele é ser caracterizado como o pior fiasco dessa gestão, porque ele viu a sua cria se consagrar, mesmo muita gente tendo deixado de lado a companhia política do atual governador, o governador João Azevedo perdeu a Efraim Moraes, o governador João Azevedo perdeu o veneziano Vital, o governador João Azevedo perdeu alguns deputados estaduais, como Tassiano Diniz, João Bosco Júnior, que é lá de Alagoa Grande, perdeu muita gente aí, e o cara no final das contas foi reeleito, então demonstra que é competente, agora para nós, paraibanos, o que interessa é verificarmos um aceleramento das ações do seu governo, e aquela seriedade que ele passa na fala, expõe muito bem, é um técnico extraordinário, ninguém pode negar, grande professor, ele possa demonstrar agora administrativamente, a Paraíba deu para ele mais um crédito, eu achei fantástica e elegante, na dita noite da apuração, a postagem do deputado federal Pedro Cunha Lima, reconhecendo o insucesso e desejando sucesso eleitoral para o governador João Azevedo, até porque, como eu falei, Pedro foi muito disso, bem consagrado, um cara com 34 anos, dois mandatos do deputado federal, pouco alcance em matéria de capilaridade e conhecimento no Estado como um todo, receber quase um milhão e 105 mil votos, e se eleger, ganhar a eleição dos principais redutos paraibanos, colégios eleitorais, conquistados, não apenas com a herança do espólio político que recebeu do seu ainda jovem pai, que teve um desprendimento, um gesto fantástico até de abdicar e investir no filho, eu achei bonito também esse gesto, o guardou Cássio Pia Lima, e ele conquistar grande parte desses votos com suas propostas, com sua franqueza, com sua biografia ficha limpa, eu acho que ele foi um cara muito competente, e é um nome de muito futuro na política do Estado, mas aí o cara diz, mas quem ganhou foi a máquina, foi isso, aquilo, outro, ora, se eu tivesse com uma máquina, eu usaria, eu não queria perder uma reeleição, porque a reeleição foi feita para que o homem público seja consagrado novamente, a reeleição é a prática que é a cara do Brasil, é a cara da corrupção, é o pior absurdo que tem, então só quem perde a reeleição são os incompetentes, salvo raríssimas exceções. Falar de Brasil agora, o próximo presidente do país será Lula, a partir de 2023, em 1º de janeiro, e ele terá a difícil missão de unir um país que está dividido, existe a possibilidade de Lula ter êxito, em conseguir fazer com que o país esteja unido, apesar dos protestos que estão acontecendo, desde o dia 31 de outubro, ele conseguirá unificar o país em prol do bem maior, a partir de 1º de janeiro de 2023? Ele tem habilidade para isso, tem muita competência, ele já quebrou vários paradigmas, foi o único brasileiro a ser eleger três vezes para a presidência da República, o mais velho brasileiro a assumir, a partir de 1º de janeiro, a presidência da República, 77 anos, nenhum homem de 77 anos conseguiu presidir o Brasil, se bem que a idade para mim não é documento dessa parte, o interessante de Lula é que ele é um cara muitíssimo perseverante, competente, com ideias positivas, que eu jamais teria o astral que ele teve, para enfrentar uma campanha dessa. Passar quase dois anos preso, humilhado, como ele foi, o preso em si é humilhado, independentemente da delinquência, independentemente da prática delituosa, criminosa, que ele tenha cometido, seja quem for, de um estuprador, de um pedófilo, de um sequestrador, de um homicida, de um latrocida, de um desviador de recurso público, de um cara condenado por improbidade administrativa, seja quem for preso, é um humilhado, essa é a verdade, ele está ali segregado, ele está ali trancado, ele está ali com o seu bem maior, depois da saúde comprometido, que é a liberdade, e o cara vir, e fazer eleição, e conta com a ajuda também, e a benevolência, e uma mãozinha, dos próprios ocupantes de poder, presidente Bolsonaro, e a nossa senhora, o cara conseguiu um resultado extraordinário, a grande mídia, acabando com o cara o tempo inteiro, setores poderosos, do judiciário, do empresariado nacional, desses segmentos, organizados, classistas, etc, todo preconceito contra o cara, uma pandemia dessa gigantesca, que consumiu todo o dinheiro do nosso Brasil, e o cara chegar a tirar 49,1 dos votos, quando a imprensa dava para ele 20% dos votos, durante a pré-campanha, no máximo 22, 25, quer dizer, institutos de pesquisas corrompidos, vendendo resultados, uma verdadeira molecagem, um afronto à sociedade do Brasil, mas aí não se discute o resultado eleitoral, não sou a favor de discussão de resultado eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, não está obrigado a aceitar, e sim ele está obrigado a respeitar, e a transferir o cargo, e ele já tem emitido sinais claros, inclusive pedindo, as pessoas que insistem em promover, bloqueios de estradas, arruaças, as maternas, que se recolham, que se conformem, que procurem tocar suas vidas de modo pacífico, porque o assunto, o resultado eleitoral, fora encerrado em 30 de outubro. Mas aceitar, ligar para o presidente eleito Lula, não tem obrigação nenhuma. Há quatro anos atrás, o professor Finiço, Pelegreto, Fernando Haddad, que aliás tem, Fernando Haddad já virou um derrotado em série, eleitoralmente também falando, perdeu a prefeitura, reeleição em 2016, perdeu a presidência em 2018, perdeu agora o governo de São Paulo, muito embora essa outra derrota dele, tenha até um sabor de vitória, porque ele perdeu ganhando, deverá ser ministro, de uma das faixas importantes do presidente Lula. E o Haddad não fez ligação em 2018 para o Bolsonaro, ninguém comentou. Qual a obrigação que ele tem de ligar para o presidente Lula? Não, e não está em lugar nenhum, da Constituição em lugar nenhum. O cara fez o auxílio, o auxílio Brasil, uma espécie de Bolsa Família lá no passado, um reajuste lá em cima, etc., mas ele teve autorização do Congresso, ele pediu autorização e o Congresso deu, mas agora estão buscando uma maneira de incriminá-lo, que é para torná-lo ineregível. E é bem possível que o judiciário, de alto alcance, não estou falando do judiciário, das esferas menores, não obstante o respeito que tenho por todos os integrantes do Excel, decano, aliás, do Excel e Augusto, poder judiciário nacional. Então, nas instâncias maiores, muito possivelmente, o presidente Bolsonaro poderá ter os seus direitos, tolhidos, ter os seus direitos caçados, politicamente falando, em relação à postulação futura de algum pleito. Já, quem sabe, até se ele quiser disputar em nível municipal alguma coisa no seu querido Rio de Janeiro, que o consagrou várias vezes, inclusive, no último 30 de outubro. Então, tudo isso pode ocorrer. Não, é muito complicado, mas não é impossível. O Lula está conversando bem, pela parte política. E o Congresso Nacional, todo mundo sabe como é o centrão do Brasil. Só se governa se tiver o centrão. E o centrão é um bloco político-parlamental, mas é um bloco de corruptos, não é corrupto, são pragmáticos. Eles agem no Toma-lá-da-cá. Então, eles vão lá, e o Lula sabe fazer esse Toma-lá-da-cá. Olha, o Lula já fez coisa pior, segundo se aprovou judicialmente, que depois foram revogados também. Então, o Brasil ficou um país dividido. É muito difícil você unir um país dividido. Esse clima de beligerância vai imperar durante muito tempo. E a gente torcendo para que não tenha violência, para que não tenha morte, evitar essa questão de nem sonhar com a história do golpe militar, que ficam fomentando, gente que o Bolsonaro vai fazer, vai decretar, que nada. O cara vai para a televisão, grava um vídeo ali arrasado, a imagem do cara está pesta, naturalmente, qualquer um ficaria. E ele pedindo para todo mundo para casa, autorizando o ministro, o chefe da Casa Civil, o chefe de governo, a promover já as medidas necessárias, iniciais e essenciais para viabilizar a formação da comissão de transição, fornecer as informações, tudo certo. E o cara está incentivando o quê? Pelo amor de Deus. Agora, ele foi literalmente incompetente do ponto de vista político pelo excesso de franqueza, de sinceridade, de verdade, seguido também e orientado por pessoas literalmente irresponsáveis, antipatizadas socialmente, que promoveram o caos, fizeram bobagens, invéspera de eleição, criaram todo tipo de problema, brutal, de atrocidade, que nenhuma daquelas pessoas, essas pessoas que, a meu ver, contribuíram muito para essa insignificante diferença numérica que o presidente Lula teve sobre o presidente Bolsonaro, elas não tinham que pagar nada. A Carla Zambelli, já estava reeleita, subiu de 70 mil votos para 800 mil em São Paulo, 800 mil votos, o Roberto Jefferson, estava lá, cheio de problemas de saúde, polemizado, cheio de coisa, cheio do milho, que usou aquele reverendo, aquele padre, aquela instituição, chamada de Kelmo, o senhor Kelmo, para pegar o fundo partidário, armado no dinheiro, e irresponsavelmente o cara ficou brincando com granada, com arma, atirando em tudo quanto é jeito. Então, um comportamento péssimo. Tudo isso foi decisivo para esse detalhezinho que faltou para o presidente Bolsonaro se reeleger, ele que liderou a apuração até 70% dos votos. Algo similar ao primeiro turno, porque todo mundo dizia que ele não iria para o segundo turno também. A grande imprensa plantou e fica certo, tem que fazer, tem, nós somos profissionais. Nós seguimos o que pedem quando nós não somos autônomos a direção dos nossos veículos, no caso do Grupo Globo, por exemplo, para a citação Grupo. Todo mundo bem remunerado para aquilo, tem que fazer. Mas tem uns caras que ficam querendo, são muito inteligentes, lógico, incutir a todo custo na cabeça da sociedade e aberrações. E quem tem o mínimo de consciência, de capacidade, de experiência, de leitura política não vai permitir, de modo algum, se envolver com tais argumentos. Mas finalmente, conseguiram derrotar o presidente Bolsonaro. Nada contra o nosso Nordeste, é aqui que eu vivo, é aqui que eu moro, nossa Paraíba, que deu 65% do presidente Lula. A biografia de Lula é merecedora do nosso aplauso, do nosso crédito, a história do garoto faminto, que venceu diversas adversidades na vida, inclusive a fome, mais grave dos problemas, que passou por percalços variados, nada. Ele apenas contou, como sempre ele conta, com o fator sorte. Ele tem realmente uma estrela e a incompetência dos seus concorrentes, dos seus aliados, não envolvendo aqui especificamente o presidente Bolsonaro, mas uma parte significativa do seu grupo de colaboradores diretos, equívocos políticos, porque lançar um militar na vice, já estava saindo um morão, com todo o respeito de general Walter Braga, qual o nome que tem o general Walter Braga? E vê-se colocado, mesmo o pastor Silas Belafaglia, é no nome bem melhor. A ministra, hoje eleita senadora, Tereza Cristina, deputada federal, que se elegeu senadora, feminista da agricultura, poderia ter sido um nome bem melhor. Aí você vai ser um vice, o Lula usa um valor simbólico, perde feio, fragorosamente, em São Paulo, porque perdeu fragorosamente. Mas quem é o vice-presidente do Lula? É o governador Geraldo Alckmin, médico, querido, que foi de vereador, foi tudo na polícia, não foi senador da república, foi tudo. O único cidadão que virou São Paulo quatro vezes. É na prática quem vai comandar administrativamente esse país, Geraldo Alckmin. O presidente do Lula vai liderar as grandes questões e fazer o que ele mais gosta, viajar, as viagens internacionais. Já está indo para o Egito muito em breve. É o que ele adora fazer e é um grande diplomata. A razão é porque é muito bem observado também e bem acolhido pela comunidade diplomática e internacional. Talvez seja o brasileiro mais importante no exterior, o próprio presidente do Lula, bem mais importante até do que o próprio rei do futebol, o nosso Pelé. Tales, eu lhe agradeço pela sua participação, pela sua avaliação aqui na TV Diário do Sertão e também na nossa rede Diário de Rádios e deixo esse espaço final para você fazer o convite a quem nos acompanha agora em áudio e em vídeo para acompanhar a sua coluna política no programa Jornal da Marques. Muito bem, Bruno, muito grato pela atenção. Exatamente. Tenho que fazer aqui meu mexanzinho que eu preciso ter a mínima condição para sobreviver de me manter de pé e também adquirir minha medicação. Se quer as insulinas, eu tenho acesso aqui, as insulinas que são entregues para todo mundo de acordo com o SUS, para Tales Gadeira. Realmente não existe esse fator. Sempre tem alguma coisa para impedir, para me deixar impaciente, sem vontade de correr atrás porque sempre obstaculam. Mas é assim mesmo. E vai ser mais quatro anos assim porque com certeza o governador João Azevedo não vai querer saber se eu vou estar bem atendido, se eu vou ter insulina para combater a minha diabetes e tal, mas a minha voz enquanto estiver funcionando ela vai fazer justiça social no jornalismo e história também. Agradeço para você. Eu estou lá na Marques Correio FM, emissora fantástica, emissora nova que está realmente caindo na graça do nosso povo, da nossa região inteira. Recebi um convite administrativo, não foi político, foi administrativo, do diretor da emissora, o prefeito, o deputado André Gadeira. Claro, emprestei para ele também a minha solidariedade eleitoralmente falando, fiz o que me foi possível na condição de ativista político, já fui vereador por Sousa três vezes, fui vice-prefeito, fui suplente deputado estadual, exerci funções outras também comissionadas de menor estatura, sou um consultor político e sou um cara muito humano. Faz muito tempo que exerci um mandato eleitivo, mas nunca deixei de fazer uma gentileza, uma caridade, de dar uma atenção, de servir a quem mais precisa. É o meu estilo e de compartilhar. Deus é quem me dá força para isso. E dizer que estou lá. O programa essa semana é sempre nas quartas-feiras. Não aconteceu, por exemplo, na quarta-feira, dia dois, porque foi o dia de finados. Feriado de homenagem aos mortos. Mas nós estaremos na sexta-feira, exatamente dia quatro, no Jornal da Max, com o nosso querido companheiro Everton Rodrigues, o conhecidíssimo Boinho, grande multimídia profissional, fazendo a nossa coluna semanal, sem ódio e sem medo, na Max Corrêa FM, 99.1. Eu convido você, internauta, para verificar também os canais digitais nos transmitem para toda parte, para o Estado inteiro, para o mundo inteiro, enfim, para todos os lugares. E a gente vai estar lá na próxima sexta-feira, já na sexta-feira, convidando você, dia quatro, a partir das 11 horas. 10h40, 10h45, a gente já está chegando para o ali, que é dentro do Jornal da Max e a gente fica normalmente até as 13h. Bruno, muito grato pela sua atenção, grande abraço, sucesso, garoto. O Diário do Sertão está em boas mãos, a TV Diário do Sertão e o sistema Diário do Sertão aqui em Sousa, no Sertão, pela tua responsabilidade, a tua pontualidade, a tua pouca idade, mas a tua decência. O teu estilo de ser, de honrar compromisso, de cumprir com a tua palavra, de fazer bonito o teu ofício e exercer com dignidade o teu trabalho. Sucesso, te abraço, te agradeço e estou sempre à sua disposição, bem como à disposição de todo o sistema Diário de comunicação, bem comandado, como citei no início da entrevista, pelo nosso obstinado e competente jornalista, executivo e empresário Peterson Santos. Até uma oportunidade vindoura, se Deus quiser. Sim, só para agradecer, Bruno, já ia, né, cometendo a indelicadeza, a sessão aqui, né, das instalações do Superfélice, aqui no bairro da estação, extraordinário, supermercado souzenso, uma empresa maravilhosa, comandada pelo amigo Juscelio Costa, que cedeu para a gente aqui as instalações, inclusive nos proporcionou um fenomenal café da manhã que a gente desfrutou antes de iniciar a entrevista, a gente agradece aqui a Emelie, a Fernanda, a equipe de atendimento, a toda a equipe do Superfélice. É uma empresa que eu recomendo a você visitar, fazer as suas compras, que você encontra tudo o que precisa para a sua casa, pelos melhores preços e também suas refeições em três turnos, tradicional café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche também. Eu sou cliente habitual, estou aqui sempre e o meu café da manhã é sempre por aqui. É uma coisa maravilhosa. Você paga aqui 15 reais e o buffet fica a sua discussão, Bruno, você pode comprovar isso. Quero agradecer as instalações e tinha que fazer essa, dar essa forcinha também, fazer esse pequeno registro publicitário aqui das instalações e também desse ambiente maravilhoso que é o Superfélice. E abraçar todo o internauta e dizer que esse é o nosso sistema, falar de política, com responsabilidade, com conhecimento de causas, sempre sem ódio e sem medo. Esse foi Tales Gadelha com a sua super análise para a TV, para o rádio, em multiplataformas. Bruno Rafael para a TV Diário do Sertão, na marca da exclusividade. Obrigado.